Fala, 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 meu povinho, minha turma Pau no policial aqui, que não é policial Vamos começar a traquinagem de hoje Gente, o negócio é o seguinte Eu tô aqui vestido de policial Mas obviamente eu não sou policial Eu não tô assinado na polícia Essa roupa aqui eu comprei lá na loja Então não tem nada a ver, eu sou policial Ovo nenhum E o propósito de hoje é Como policial, abordar os outros Só que só ao invés de abordar os outros E dar risada da cara de quem acredita Ficando tremendo todo Vai colocar um propósito aqui De roubar as coisas dos outros Achando que eu sou só um policial Revistando Pra isso, não é preciso roubar uma viatura também, né? Porque imagina um policial Andando nesse carro Vamos ver como é que tá aqui Rapidinho Boa tarde, querida Oi, doutor Tudo bem? Tudo bom? Bom dia Bom dia Pode te ajudar Só dando um bom dia mesmo Começando mais um dia, hein? Isso aí Vamos começar o patrulhamento? Oi? Vamos iniciar? Mais um dia? Vamos começar devagarinho Então vamos, vamos Nessa viatura aí mesmo? Vamos nessa então Tô só esperando um amigo meu entrar Tá Ele vai entrar aí, daqui a pouco Tá E vamos nós três então Que patrulhar sozinho é ruim É complicado Pode ser? Mas nós três então Tô esperando ele entrar aqui Não sei se ele vai entrar agora Se ele vai demorar um pouquinho Bora, bora Vamos aí, aquecendo Quando chegar Volta aqui, pega ele Aí, ó Aí, o soldado aí, ó O pessoal aí Vambora Vambora, gente Vamos que vamos Posso ir? Pode Pode Oita, caramba Achei que a viatura era da mulher Você vai ter que apanhar o humilhante Se não for trazer o humilhante pra ele Vai ter que apanhar no teu colo Só isso Tá Não perceberam que eu não sou pro lixo Tô dentro do carro com os caras, gente Dentro do carro com os caras Ó, precisamos roubar essa viatura Ó, o cara roubando aqui, gente Vixe Ó o cara roubando Três, dois, um Toma, Teixe Toma Não, eu vou deixar ele sair Vou deixar ele sair Vocês querem se divertir, gente? Seguindo esse caramba O cara é ladrão Já vamos prender ele Cara, como é que eu vou pular pro piloto, gente? Tem cinco segundos pra entrar nesse carro e correr A polícia ainda quer brincar com ele ainda, mano Eita, começou Perseguição 24 horas, rapaz Vamos lá, é hoje em dia Seis horas da manhã começa a primeira perseguição O comandante Hamilton E toma lapada e batida Vai tomar a fuga do moleque E as polícia querem se divertir, gente É louco É louco, isso aqui é pra mim? Isso aqui é pra mim? Tô quietinho aqui dentro Se eu ficar falando demais também Já já eles percebem que eu sou impostor Tá tendo na viatura mais duas vezes Passa de cem, cara Vai sair Vai assistir? É muito duro com isso Cara, eu vou de kit Poxa, ele saiu mesmo Vai, vai, vai É pra pegar o pé Vamos ver, deixa eu ir aqui, gente Algum problema? Não, vai Trás, esquerda Ah, desiste desse cara aí Ah, lá atrás Desiste dele Ele quer, pô Aí, gente Provocando nossa cara, cara Olha isso aí Ah, vai ficar provocando aí Ajuda o Cocoricó, mijão Vamos, João Kleber Bora, cara Para, que eu não tô com paciência pra tu não Bora, bora Eu tô nem tornado Ah, vai rampar Meu Deus do céu, que isso, cara Vai, 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 vai atrás Vai, vai Ah, lá, caí-se no teto, cara Dá atrás aí, atrás Mudei um Foi outro É duro Acho que já foi outro também Não pega fogo, chiquei-se no teto aí Ha, ha, ha Que isso, cara Eu tô vagando na vida Nem polícia eu sou Matou, matou? Matei Ai Boa, peguei o carro, gente Peguei o carro Boa, 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 meu povo Boa Boa Ha, ha, ha Peguei Peguei as portas, mas peguei Tem alguém aqui? Não, tá livre Consegui uma viatura Eu quero saber de perseguir o moleque ali Rapaz, deixa o moleque em paz Correndo aqui Consegui roubar a viatura Já tamo com meio caminho andado agora, rapaz Conseguimos o que nós precisava Que era a nossa meta Então, viatura Roubo da viatura Concluído Prioridade pro policial A quê? Prioridade policial Não tô me referindo a palavra você Imaginalzinho Essa de prioridade policial não, vai esperar, vagabundo Não tô falando com a sua pessoa, seu marginalzinho Problema Tá falando pra me escutar, eu tô aqui pra responder, meu filho Até eu te amarrar as tuas mãos e te levar em presídio Que que é isso pra tua vida? Então fique na tua, cagatroco Doutora, por favor, agiliza aí com esse vaporador de loló Vai ter que arrumar o vídeo também, doutor Agiliza aí, por favor, doutora Não dá pra ciência, não E o espelho completo, senhor policial Pode voltar outra hora Tô falando desse jeito, achei que tá no anime Vamos, giliza aí Você tá parecendo uma varejeira, rapaz Só com os olhos de fora aí, seu corno Abestalhado Um monte Tá muito descomodado, viado Meu piques aí Um monte, caí sozinho aí, pateta Seu monte Cheio de serviço pra fazer aqui, ui Manda dinheiro aí, mande dinheiro aí Rapaz, você tá querendo levar uma cadeia? Me fala que eu te levo Tá querendo levar uma cadeia? Tá querendo entrar num problema? Você vai entrar num problema? Cara Mudar a cor desse carro pra nós, a gente vai pro branco Tá querendo entrar num problema? Fala a verdade Não, pique, eu não vou tentar no problema comigo não, meu camarada Não, pique, eu tô É o que você acha? Não Faça meu favor, rapaz Ô, querida, vamos fazer aqui, por favor? Com certo? E o seu prego? Mexeu comigo, mexeu com a lei, mexeu com a polícia Seu fim foi trágico, acabei com a tua raça Ó Teu pescoço foi derrolado Doutora Leva a barra, vem o policial Vamos fazer aqui o conserto da VTR, viatura Carro Quer outros mais 75 sinônimos pro meu carro Pra senhora consertar? Cadê você? Sua preguiçosa Voz fina Odeia quem tem voz fina Vou pegar a pistola dele Pra ficar esperto Até a voz já foi pro talo Acho que a mulher assustou, gente A mulher foi embora A mulher foi embora Conseguimos a primeira pistola Meio que sem querer, né? Vamos abordar o sem vergonha na rua agora Ô, moço, eu quero Tá chamando com uma roda? Cadê o capacete? Querido, encosta por favor, querido Quer impressionar a gatinha que tá com uma garupa? Você não vai conseguir, cara Não moço o dedo do meio, não Não vai não jogar escapô no senão Eu sou um policial diferente dos demais Faz favor pra mim Ai meu Deus Mas tá com autoestima mesmo, viu? Acha que vai dar fuga Olha lá Empinando e tudo Quer impressionar a mulher Já já vai comer tijolo A boca cheia de tijolo e cimento Vai ficar todo encebado Mas é isso que ele quer, né? Aí eu revisto ele e vou roubar tudo dele Essa é uma beleza Né? Vamos se divertir um pouco em cima dos abobados lá É o pau do policial que não é policial Vamos ver até onde vai a autoestima desse caboclo Só se rampar mesmo Porque no acelheiro aqui não vai dar conta não Relaxa, gente Relaxa, relaxa Perdeu, hein? A casa caiu, hein? Vamos encostar? Vamos encostar Olha seu corno Aí, ó Espera que eu vou te viver aqui Relaxa E viver Ai, que coisa mais boa que é ser polícia, gente Olha Pega só tranqueira Quem corre tá devendo, né? Estamos, estamos Correto? Quem corre tá devendo, né? Então Quem corre, não é? Pega, tá devendo Tem corre guardado E vai pro borsinho Mais um roubo efetuado aí Com sucesso Vou deixar a motinha aqui pra ele Em homenagem a ele, ó Em homenagem a ele Receba essa motoca, meu truta Receba essa motoca Receba ela O cara deve ficar no ódio, né? O maluco homem não faz graça ainda É isso aí, gente Vamos pro próximo Vamos tentar encontrar Mais algum safado por aí Achando, eu já volto aqui com vocês Ô, 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 ô Motaca Cadê o capacete, hein, filho? Desce aí com a mão na cabeça, hein Por favor Eu? Sim Ah, mais um Mais um Que se acha Ah, meu Deus do céu Eu já não aguento mais Acabar com esses bestas Esse aí é pior, gente Esse aí ele mesmo vai bater Fica vendo Ó Nossa, pilotar não, ô, trouxa Nossa, que parcaria de fuga Você se sentiu praia na moto, né? Olha aí Esse aí é pior, gente Esse aí ele mesmo vai bater Fica vendo Já desceu, vai Não, nem tento, nem tento, nem tento Vai, 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 encosta aí, encosta aí, encosta aí, cara Tenta não, tenta não Vamos trocar só uma conversa Vai piorar pra você Ó, gente, eu vou prever o movimento dele Ele vai dar a volta E vai tentar roubar a viatura Ou subir na moto Mas de nada vai adiantar Ele vai tomar Um belo de um pipoquinho Caramba, o cara me morreu Ó, louco Tava me achando aqui Achei que ia fazer uma edit Que bosta Ó o bobo parado na rua ali, gente Vai ser aquele ali mesmo Gente, eu troquei de viatura, viu? Tinha uma bestalhada parada aí Na cidade Aí a viatura Paradinha Só cantei ela Mas não tava gravando Ô, polícia Tá fazendo o quê? Na rua De a pé Ô, polícia Eu mandei um chamado aí Um cara Não sei quem atendeu Mas ninguém veio, velho Um cara me assaltou Eu e meu amigo Só que meu amigo quitou Porque ele saiu Ele foi ter que tomar café Fai no Querido, atende as necessidades Solicitadas pela polícia Enquanta no poste Coloca a mão na cabeça Por gentileza Coloca a mão na cabeça X Eu vou estar fazendo uma abordagem De rotina com o senhor Positivo? Positivo Cidadão O senhor tem passagem? Não Cidadão O senhor está com algum item Ilegal guardado no seu bolso? Não, senhor Seja sincero, cidadão Se tiver Eu prefiro que abra o jogo comigo E a gente decide um final melhor Para essa história Vou perguntar Mais uma vez O senhor porta algum item Ilegal no seu bolso? Não, senhor O senhor está fazendo o que aqui a pé? Me sequestraram Me trazeram aqui Eu e meu amigo Roubaram alguma coisa do senhor? Roubaram O que? Eu tinha dois Alkitó Aí roubaram um meu Rádio? Roubaram isso Isso Roubaram isso Meus que te reparam Eles fizeram enviar para eles Porque eu sou novato ainda Ah Verdade Modo novato Não posso te revistar, né? E se você tiver com uma Ó Quer que eu fale o que eu tenho? Hã? Lá ele Ó Eu estou com uma roupa Um Alkitó Um energético Uma mochila É Um celular Um Dois resetar personagens E quatro bandagens Me passa essas quatro bandagens aí Que eu vou Eu vou atrás dos bandidos Para você Vamos fazer desse jeito Não, senhor Minhas únicas quatro bandagens, senhor Eu consigo muito mais Para o senhor Eu consigo Consigo uma faca A gente faz aquela tranca Hã? Que tal? Hã? Hã? Como que envia? Só enviar Do jeito que você envia para os bandidos Me passa insuficiente na mochila do cidadão Verdade Não roubaram teu rádio? Não dá Toma um rádio Pode ver Me passa aí, cara Essa bandagem Vamos resolver isso daqui Da melhor maneira Me fala já a característica dele Assim você me mandando a bandagem Já vou atrás Espaço insuficiente Não dá Quanto pesa essa bandagem aí, cara? Pesa seis quilos a bandagem Por isso Por isso Toma o Dorflex Agora pode mandar Não é, senhor Não dá para enviar Você quer que eu te envie a mochila? Não Aí você pega Você equipa Aí você equipa a mochila Deixa eu ver se volta Devolve aí o Dorflex Deixa eu devolver O Dorflex dá Você está mentindo para mim, cidadão Põe-a no chão Põe-a no chão As quatro bandagens Deixa eu ver ali Dropar Aí, ó Dropei É verdade mesmo, cara Cidadão, não dá para fazer negócio com você, cidadão Oi? Vou fazer o seguinte, cidadão Eu vou lhe dar Isto Que é isso? Não, mas que é isso, cara? Nunca acaba Não, devolve aí minha machete Devolve minha machete aqui Eu ia fazer o troca-troca com isso aqui Devolve minha machete aí Não, desse jeito eu estou gostando Não Estou brincando Devolve mais, devolve mais Mas desse jeito eu não estou gostando Não, desse jeito eu não estou fluindo legal Eu estou ficando nervoso aqui, ui Não, senhor Não fique nervoso não Eu posso pegar as bandagens de volta? Pode pegar as bandagens de volta A bandagens não entra aqui no meu box Oi? Você quer saber de uma coisa, cara? Eu, você é um menino Eu sou um menino legal Toma de volta essa machete aí Não dá nem para roubar os outros nessa cidade Ai, meu Deus Ah, Deus me livre, cara Vou falar a verdade, viu? Por isso que não compensa O policial Fica aqui essa machete de presente aí Boa noite aí Chega perto da cimeira Uma merda Vai cagar no mato Vai cagar no mato Gente, aqui tem um creme Mataram o cara Que dó, gente Quem será que fez isso, hein? Qual foi o motivo do assassinato ali? Vamos bater aqui uma prosa, tá? De igual para igual Por que matou o sujeito ali? Que sujeito? O duende ali, caído ali O que foi? Aquela ideia ali Na onde, meu parceiro? Não, não, não Faz desentendido não Faz desentendida não, tá? Oh, meu Deus do céu Eu tava morto, meu parceiro Você quer que eu lembre de alguma coisa? Eu tava fumando nóia Oh, me respeita Que eu te levo por desacato Eu tava morto Eu parecia um doente de dor Ah, então você é a parte do que vai Pra falar com a polícia Oh, meu Deus do céu Ô, polícia Vai ficar randolando aqui Olha aí É rar com essa bola Não é rar com essa bola Gente do céu Oh, oh Peguei ele logo Que coisa mais delícia Viu? Conseguimos um negocinho bom Deixa eu vir aqui atrás Aqui pra nós checar Ia me matar, gente O garque é o gema Coisa boa Ambulância lá atrás Ai, ai Mais arminha pra conta Tô adorando esse emprego Cidadão, faz favor pra mim Desce do carro, por gentileza Coloca a mão na caceta Hã? Coloca a mão na caceta Por favor, aí Desce do carro, hein Desce do carro Já bota a mão na caceta Ali em cima da calçada Oh, não fica falando Na minha orelha, não, tá? Tô de saco cheio, já É isso Eu dou um tiro na tua orelha Vai gostar? Vai gostar? Cidadão? Cidadão, tenta fugir, não Cidadão Vamo lá Vamo agir aqui na boa Isso aí Se não tiver dever Não tem nada a ver Teve uma efetuação De disparo Aqui na região Correto? Eu só quero verificar Se foi o senhor Que atirou, não Se não foi o senhor Se eu te revistar Se vai ter qualquer outra coisa Que não seja uma pistola Da que disparou Eu não quero nem saber Eu não vou nem retirar do senhor Vamos agir desse jeito? Transparência? Eu e você? Eu e eu? Não, não tenho nada Não Então bom Então levanta a mão Eu vou revistar de boa Vem tranquilo aqui Ah, o senhor é novato? O senhor é novato? Hã? O senhor é novato Você tá envolvido em algum crime organizado? Não, não Parece Ó, vamos falar aqui O senhor é turista É turista mesmo, cara? Vou te levar em cana Você vai ficar lá Vai apodrecer na prisão Vai envelhecer Não vai ter mulher Não vai arrumar um filho Não vai acontecer nada Por que que tá preto, caralho? Turma do céu A câmera descarregou aqui Hoje é só implementação Só problema Aí fui dar uma volta aqui, cara Olha aqui o que eu achei Estacionado aqui, ó Um corvetão, ó Tá cheio de viatura Dando sopa aí agora Eu acho que o pessoal Tá começando a sair pra rua E vai tirando, né? Aí esse aqui corre muito, cara Nossa, esse aqui é o bicho Deixa eu ver se 5V é mais rápido E mais valente Vou tentar parar esse carro aí Opa Teve um disparo ali Por acaso, o senhor viu? Teve um disparo De arma de fogo Você viu alguma coisa? Disparo, cara Não vi não, mano Posso te avistar? Eu só quero ver se teve Algum disparo da sua mão Se tiver qualquer outra coisa Aí não vou nem mexer Claro, cara Obrigado É cidadão trabalhador aqui Ah, que bom É assim que eu gosto Pessoa que eu não tô devendo Ali é bandidagem Ali é bandidagem Cadê? Bandidagem Ali é bandidagem? Fala pra mim Fala pra mim Fala aqui pra mim Eles lavam dinheiro Lava dinheiro? Joga no tanquinho Joga água Como é que é? Explica Isso, isso mesmo Eles fazem aquela lavagem E o dinheiro sai limpinho Chega ali do lado então Denuncia pra mim na frente deles Deixa eu ver se eles Vão ter alguma reação espantosa Chega aí, querido E aí? E aí? E aí? Opa Deixa eu entrar aqui com o C Oxi Oi Fala, fala, fala Fala, fala Nada Eu não falei nada não Chega ali no canto policial Não, fala pra eles ouvirem Fala pra eles ouvirem Não, eu falei nada aqui Vai, cara Não, eu falei nada não Pô, tá a polícia mesmo? Sou mesmo? Por que? Ele é speed, ele é speed Tem porte dessa arma aí, cidadão? Pira, paca Tá o que? Aí, cara, ele vai matar nós, cara Não é polícia não Agora eu quero ver, gente, ó Opa Tá precisando alguma coisa? Opa, inspeção policial aqui Oi Eu tô entrando no voo, cara O carro da polícia 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 Espera o seu diabo, velho Quem? Ai, tadinho Opa Oitado, esse outro aqui, cara Esse outro não era pra matar Operação na favela Só levanta esse aqui, ó Só levanta esse aqui Tá tendo operação na favela Operação na favela Vem, 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 vem Levanta só o de chaqueta aí Esse, só esse O resto larga aí Estava gemando esse cara, gente Perdeu também Operação na favela, ó Operação na favela Operação na favela Operação na favela Tá vendo, gente? É assim que você faz O Lee Oi Pode falar com você? Pode falar Chega aqui Chega aqui Por acaso o senhor é corrupto? Você acha que eu sou corrupto? Eu tenho cara de corrupto? Não, eu tô fazendo a pergunta Jamais Eu nunca cometi um ato de corrupção na minha vida, selvagem Por acaso o senhor poderia roubar a arma daquele rapaz ali me dá? Ah, já roubei Peguei pra mim Uh, tamo num fusqueta aqui agora, né, gente? Um cara com fusqueta não quer guerra com ninguém Mas nunca mexe com um cara que tá num fuscazul ainda Você tá assistindo esse vídeo aí do lado de um amigo E dá aquela lapada nas costas dele aí E aproveita, gente Antes aqui, né? Curte o vídeo pra ajudar nós aí, meu macho E minha fêmea Curte o vídeo e se inscreve no canal Só clicar no botãozinho de gostei E você vai ajudar demais pro play, hein? Vou tirar essa roupa agora, cara Porque eu já causei demais Já já vem um polícia aí me revista Aí eu rodo bonito, viu? Aí eu vou me lascar e não adianta chorar Não adianta reclamar Vou botar essa blusa do Flamengo aqui Olha isso aqui, cara Que coisa ridícula Que coisa ridícula, cara Ei! Chega aí Chega aí, chega aí rapidinho Chega aí, chega aí, cara Chega aí, falando bom pra você Obrigado Aqui eu tô Aqui tá dominando tudo, gente Que eu consegui pegar aqui de polícia ali Pelo menos Que o povo O povo fica com medo, né, cara? De quitar, né? Tipo, o pessoal Quando vê a roupa de polícia Fica com medo de quitar Que os polícia, né? Geralmente tem um acesso melhor aí Pra poder banir os caras Então os caras ficam com medo Você pode ver que eu já apareci de fusca aqui De cuequinha Já perdi o respeito, gente Já perdi o respeito Mas tudo bem Faz parte Faz parte Esse lugar aqui Gente, eu tirei aqui que esses caras me matou uns tempo atrás aí Aí caiu minha energia E não deu pra terminar o vídeo, cara Vem ali, ó Vem ali Fiz só pra poder matar Bom, gente Vamos 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 às contagens, né? Vamos às contagens aqui Vou encostar o fusqueta aqui Tem que estar atravessando o fusqueta Nossa Eu vou falar, viu? O trem tá bom O trem tá bom, gente Olha quanta arma de cima pra baixo Olha quanta coisa de cá pra cá E de cá pra cá, então E olha de cá pra cá E de cá pra cá Ainda tem uma pistolinha escondida aqui embaixo ainda Nada, nada Aqui tem uns milhão aqui, hein, gente Tem uns milhão aqui fácil Tem uns milhão fácil aqui, rapaz Conseguiu a nossa meta, né? O policinha ladrão Isso que eu chamo um belo de um lucro Viu? Isso que é um belo de um lucro Coisa boa Coisa delícia Caraca Mas precisa dar um jeito de vender isso aqui agora, né, gente? Essa casa de cima aqui, ó Os cara vende Só não sei se compra Mas eles compram um pouco mais barato pra revender, né? Opa! Opa! Oh, eu sei que vocês vendem arma aí, mas vocês não compram também, não? Sim Oh, rapaz Quer comprar arma não? Vendo mais barato, vocês revendem aí? Olha, você tá vendendo aí Cara, vamos fazer um precinho aqui, sincero, aqui? Oh Fala, chamando Gente, vendo esse fuzil Duas FIVE Duas FIVE Duas M1911 E uma Fajuta Dá quanto? Você tem que dar um precinho aqui Chega pra cá, chega pra cá Vamos negociar aqui Chega aí Chega pra cá, ó Não, 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 não Você tem que ir lá pra fora, mano Não pode entrar não Não, mas tá cheio de gente falando ali Vou negociar, cara Pelo amor de Deus, ó Vamos ser sinceros aqui Que eu vou fazer um desconto a partir disso Então não precisa mentir Quanto que tá A M-TAR aqui Essa aqui, ó Quanto tá aqui Aqui pra vender A M-TAR? É Você tá ligado aí, mano? Quanto que tá a M-TAR? Hã? A M-TAR, você sabe qual que é o preço dela? 150 150 150 100 mil A M-TAR é 100 mil É, aí eu vou dar mais uma, duas, três, quatro Cinco pistolas municiadas E uma M-TAR Caramba Um otário ruim de bala do Clary Que louco Então você vende esse fuzil aí Mais uma Fajuta Não, mais cinco pistolas Por 600 mil 600 mil? Bora Rapaz Vamos fechar o negócio? Bora Fechado? Vem aqui, chega aqui Boa, valeu, cara É isso aí É isso aí Vamos que vamos Boa, a gente conseguiu 600 mil Um fuzil, cinco pistolas Cara, que eu não quero Você tá muito enrolando também Não quer não, rapaz Não quer não Ah, cara Você fez esse tempo todo aqui Pra não comprar Pelo amor de Deus Rapaz Eu tô conversando com você aqui, rapaz Você fala 150 mil E depois fala 600 mil, rapaz Que parada Não, cara Eu vou te vender um fuzil E mais cinco pistolas O total 600 mil Ah, mais cinco pistolas Pô É, entendeu? Pensei se você tava falando só de uma Mas é só pra uma Juta? Não Não, eu tenho aqui, ó Five M1911 Cheio de arma boa Eu tava interessado só no fuzil Você não faz a boa pra mim, não? O fuzil eu faço por 130 mil Demorou, ué Então vai, então Aí, ó Boa, meu parceiro Aí, eu tava perguntando Valeu, cara Valeu Ah, rapaz Negócio feito É negócio feito Meu parinho não anda Meu parinho não anda Tem que ter um carro girando ali atrás É isso aí, pô É isso aí Cara, vou ter que rodar mais na cidade Vou tentar vender o resto agora Porque tá complicado de querer estar vendendo Tá complicado Mas vendemos pelo menos um fuzil Já tava aí, mas vendemos Né? Vendi que fuzil mais barato ali Ele é mais caro Um caso Mas o cara quis meter o louco ali Eu sei, mas Tá bom, tá bom Tá vendo no bordo Não vou perder esse trem na hora aí Porque é difícil de vender pros outros Né? Os caras já tem um cantado fixo Tem que tentar fazer mais venda agora, cara Turminha Vocês gostaram desse vídeo aqui Conto com a tua Likeada Meu homem Meu homem A mulher Meu homem Meu peixe Dá likeado no vídeo Curte o vídeo E se inscreve no canal Pra ajudar nós A ajudar conosco Viu? Dá likezinho aí Tô fazendo live, turma De segunda a sexta Lá na Twitch Lá na Capital City O trem tá chique O trem tá bom Não tem chiqueiro Não tem parquice Tá? Conto com vocês lá A partir das oito Oito e pouco Eu tô lá Gostosinho no azeite Meu homem Quem quiser comprar A roupa da minha marca Tá aqui também O primeiro aqui Debaixo da descrição Tem várias fotinhos De camiseta Vai lá Olha lá Dá uma acessada Dá uma visualizada Vê se você gosta de alguma coisa E eu vou agora Rangar Vou almoçar Um grande abraço E um grande beijo De Paulo Pico Brau E até a próxima Hoje é o Paulo Que vai dar o tchau Pra vocês Dá o tchau aí Paulo Tchau 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 Tchau